A Inigone apresenta o seu primeiro torneio internacional de CSGO, o Allman Atlantic Challenge. Para chegarmos ao main event na Lisboa Games Week, vão haver quatro qualificadores. O português e dois europeus que dão acesso ao close to qualifier e o qualificador do Brasil que apura diretamente uma equipa para jogar em Lisboa. As três equipas dos qualificadores europeus e português vão jogar o acesso a Lisboa junto com o segundo classificado da Copa de Espanha. No main event, estarão em jogo 15 mil euros em prize pool e vamos poder ver o primeiro classificado da LPCS e o primeiro classificado da Copa para além dos dois vencedores do qualificador brasileiro e do qualificador europeu fechado. Acompanhem as nossas redes sociais para mais novidades e não deixem de aparecer dia 23 e 24 de novembro na Lisboa Games Week para assistirem ao primeiro torneio internacional da Inigone. Até lá, boa sorte no servidor e vemos-nos em Lisboa.